Oi, gente! Gente, tá começando mais um Masbah, final de semana de Dia das Bruxas. Olha só o que a gente preparou para o programa de hoje. Paramos agora em frente a esse castelinho tão bonitinho. Mas quer dizer que tem também alguma... É? Tem alguma história também? Tem uma história, inclusive, bem medieval mesmo, de uma pessoa que foi aprisionada nesse castelo. Tipo o Rapunzel? Exatamente. Chega outubro e aí eu fico pensando, qual vai ser a minha make de Halloween? E eu tô ficando bem ansiosa, porque eu tô de lado, não vi mais nada. Galera, acabamos de ser informadas da nossa primeira prova que se chama Arremesso Vendado. Ai, gente, tô aqui na orla do Guaíba, contemplando esse pôr do sol, que vamos combinar, né? É, é apaixonante de tirar o fôlego. Só que uma hora o sol realmente tem que ir embora pra dar espaço pra noite, né? Pra chegada da lua. Falando nisso, hoje não é uma noite de lua cheia. Quando são, hoje não é sábado, dia 30. Ou seja, é fim de semana e dia das bruxas. E não é que nós aproveitamos essa noite de lua cheia pra vir até o centro da capital e contar algumas histórias mal-assombradas, alguns mistérios e lendas que rondam a nossa Porto Alegre. Mas calma, eu não tô sozinha, não. Oi, guris! E aí, beleza? Por que que a gente resolveu se encontrar nesse ponto aqui, André? Esse ponto é muito importante porque a gente tá bem em cima do cemitério, o primeiro cemitério da cidade de Porto Alegre. Cemitério! Cuidado, tá pisando no cadáver. É real isso? É real, é real. Aqui existia um cemitério. Total, aqui tinha a capela do Espírito Santo e aqui onde a gente tá era o antigo beco do cemitério. Então a gente tá começando o nosso roteiro, o nosso tour no cemitério. Tô vendo que hoje eu vou precisar de uma dose extra de coragem, justo eu. Não olho nem sequer filme de terror. Nossa, então te preparo. Você, cara, aqui tem muitas histórias de terror, daria muitos filmes aqui. E vocês já fizeram esse roteiro muitas vezes? Ai, a gente escuta qualquer barulho. Esse foi pra me assustar mesmo. E foi, e olha só, e uma coisa curiosa agora, deu, enfim, foi um cacho perfeito. Porque aqui, bem onde a gente tá passando agora, que é o cemitério, o primeiro cemitério da cidade, né? Depois que ele foi lá pra trás da Santa Casa, aqui algumas pessoas acham que foi também um cemitério indígena. E é muito interessante que quando foi construída essa catedral, tu pode olhar a parte lapidada dela, que foi essa nova sociedade que veio morar aqui, a parte bruta das pedras, os índios como se estivessem suportando o peso da igreja, como se fosse... Aquelas duas imagens, sabe? Os índios que a gente consegue ver também. Exatamente, como se eles estivessem suportando o peso da outra cultura que sobrepôs a deles, né? Como se fosse o antigo cemitério aqui deles. O arquiteto romano que fez isso é como se fosse uma mensagem subliminar, né? Tipo aquelas coisas de Leonardo da Vinci, filho, trabalha pro Vaticano, mas não necessariamente a gente é católico, né? Só pra situar quem tá nos assistindo, aqui nós estamos na lateral da catedral, é isso? Isso, nós estamos na rua Espírito Santo, que era o antigo beco, foi o beco do império e depois passou a ser o beco do cemitério. A gente tá pisando aqui exatamente onde a gente é a gente, com certeza. A gente tá falando de um lugar muito antigo mesmo, né? Muito, muito. Isso aqui é Porto Alegre, século XIX, XVIII. Esse cemitério é desse período, né? Ele só foi pra 1855 que ele foi pra Santa Casa, por aí. Ainda sobre esse cemitério. É verdade que as covas eram casas, assim? Isso, verdade. Na verdade eram covas de três palmas, literalmente três palmas, assim. Então como é uma lomba, o que que acontecia? Quando chovia, os corpos saiam pra fora. Então era comum tu ver um cachorro passando com o braço na boca e assustando os moradores da cidade, sério? Isso acontecia real? Verdade, total. Real, não é lenda. Não, isso aparece em várias crônicas, vários cronistas da época falam sobre isso. É muito interessante. Então aqui era, digamos, uma das entradas do cemitério? Ali, exatamente, os caras... Cuidado. Deu certo? Isso só pra te ver como é perigoso, a gente vê de madrugada. Não, eu sabia. Porque eu quis fazer isso, porque o cachorro, na verdade, é muito importante na história daqui dessa região, que é a antiga Rua do Arvoredo, que é onde foi feita linguiça de carne humana. E o cachorro é quem denunciou os crimes. Por quê? Como assim? Porque uma das pessoas que foi morta pelo José Ramos e a Catarina Palsi, tinha um cachorro, e o cachorro ficou parado na frente da casa latindo pro seu dono. E aí, os vizinhos conseguiram entender, tipo, ah, o cara, a última vez que ele entrou foi pra essa casa. E aí descobriram, foi o fim da história, né? Descobriram os crimes e mais tarde a Catarina vai denunciar todas as pessoas que foram mortas pra fazer linguiça humana. Ai, gente, que horror. É um cachorro. Mas nós... Você tá escutando esse cachorro latindo? Sim. Quer dizer... Gente, bora. Essa escadaria aqui, gente, onde nós estamos, ela é bem conhecida. Durante o dia, muitas pessoas passam por aqui, vindo da Fernando Machado, pra acessar a doca de Caxias. Agora de noite, eu não recomendo. Até porque os guris que estão comigo falaram que muitas pessoas relataram que viram durante a noite, assombrações por aqui. Ai, gente, vem cá. A gente tá fazendo o caminho do assassino lá daquela história da linguiça de carne humana. É isso? Sim, sim. Ele gostava realmente de caminhar por esse horário, mais ou menos, depois das cinco horas da tarde. Porque era um lugar bem escuro, como vocês estão vendo aqui. Então, a iluminação era precária e como tem a brincadeira aquela que se diz, né? Quem tava na rua depois desse horário é porque tava pelo crime. E agora, tipo, oito e meia da noite, o cachorro tá latindo. A gente tá pelo crime. Eu acho que não é um bom indício, né? A gente não tá pelo crime, guris. A gente não tá. Eu vou confessar pra vocês que agora, nesse silêncio da cidade, cada folha que cai, eu levo um susto. E aí, William, eu queria saber, vocês já se acostumaram com esses passeios? Já fizeram isso muitas vezes ou ainda dá medo? Fizemos já bastante vezes, né? Primeiro passeio Mó Assombrado de Porto Alegre desde 2019. Então, a ideia de trazer uma caminhada pro centro da cidade de noite também é trazer à tona muitas histórias que a maioria da população de Porto Alegre não conhece, lugares também que não tem uma valorização, não tem um apelo turístico. Então, nossa função enquanto guia, enquanto historiador é trazer isso pro público. Além de, propriamente, a gente traz alguns indícios, né? Como, por exemplo, essa casa aqui, o que tudo indica. é uma história muito parecida com a casa do José Ramos na época dos crimes da Rua do Arvoredo. Paramos agora em frente a esse castelinho tão bonitinho, mas quer dizer que tem também alguma... É? Tem alguma história também assustadora daqui? Uma história, inclusive, bem medieval mesmo, de uma pessoa que foi aprisionada nesse castelo. Tipo o Rapunzel? Exatamente. Sério? Exato. É verdade mesmo. Ele prometeu uma vida de princesa pra ela e mandou fazer esse castelo. Ela não achou que fosse ser tão literal assim, né? A ideia do castelo. E realmente foi. Isso foi na década de 40 aqui em Porto Alegre. E ele fez o castelo pra amante dele. Na verdade, era uma menina. que naquele período ele era casado e teve uma amante e aprisionou ela aqui por ciúmes. Ele era muito ciumento. Então, ele ameaçava todas as noites, ela de morte. E a menina não sabia que ele era casado? Não sabia. Ela era uma criança, né? Tinha 17 anos. Naquela época, 17 anos, era muito mais menina. E... Então, ele... Mas é assim, ele trouxe ela pra cá com o consentimento do pai dela. Ele meio que comprou ela, né? E ela acreditou que ia ter uma vida de princesa no castelo. Exatamente. E foi aprisionada. E foi aprisionada e foi uma vida horrorosa, tétrica, muito feia. Porque ele ameaçava ela todas as noites com água quente ou com uma arma. Porque achava que ela tinha um amante, que ela tava se comunicando com as pessoas, com os empregados. Então, ela vivia uma vida de uma pressão, de cárter privado mesmo, né? Até que ela conseguiu escapar. Um dia, de tanto ameaçar, um dia ela bolou um plano e conseguiu fugir. A ponto dela fugir desse lugar e as pessoas que me contavam com ela diziam assim, Ah, prisioneiro do castelo fugiu pra Espanha. Tava contando pra ela mesmo a história dela. Não sabia que ela era. Nossa, ela já tinha virado uma lenda da cidade. Em viva. E ela não podia dizer, não, fui eu que fugir, porque ela tinha medo de ser capturada e levada de novo. Que coisa impressionante, gente. E isso é uma lenda ou uma história real? É história real. Essa é a história real. Pronto. Chegamos ao fim, quer dizer, não sei se é o fim, mas aqui é um ponto crucial pra nós que a gente vem falando todo esse tempo. Que aqui é a igreja amaldiçoada. Estamos num setor... Não, para tudo. Depois de tantas histórias de assombração, eu fiquei super feliz que a gente ia parar na frente da igreja. Já ia agradecer um monte de coisa. Agora, tu veio me dizer que igreja? Amaldiçoada. Amaldiçoada. Por quê? Então, isso realmente aconteceu no início do século XIX. Essa é a igreja mais antiga hoje da cidade, né? Aqui na frente tinha um pelourinho e um escravizado foi condenado à morte pelo sumiço de uma joia. De uma santa que adornava uma santa. E ele disse que pra provar sua inocência, ele morreria, mas o senhor dele nunca veria a igreja pronta. E é verdade, isso aconteceu. O mesmo homem milionário, ele morreu velho e não viu a igreja pronta. E agora, finalizamos... Tem algum jeito com energia boa? Vamos. Vamos fazer um teste rapidão aqui. Pedir até pra ter equipe, todo mundo que tá aqui. Tá. Fechar seus olhos. Tá. Respira fundo. Aí, nada demais vai acontecer, né? Nada, nada. Juro, juro, juro. Nada demais. Respira fundo, tá? E durante 15 segundos, tenta ouvir o som mais distante. E aí, você imagina entrando numa cápsula do tempo, ela vai disparar pro sentido que a gente segura, vai te trazer pra Porto Alegre em 2021 novamente, sem trazer nada da onda por onde a gente passou e nem deixar nada também. Voltamos. Ok. Energias carregadas, fiquem aqui. Ui, passou. Agora, vamos pra casa, vamos logo pra casa. Tchau, 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 tchau. Tchau. Todo ano é a mesma coisa. Chega outubro e aí eu fico pensando, qual vai ser a minha make de Halloween? Aí eu lembro daquilo que o pai e a mãe diziam, que eu não sou todo mundo e dessa vez eu vou levar isso à risca. Sabe por quê? Que era uma maquiagem bem diferentona. Só que pra isso, eu acho que eu vou precisar de uma ajuntinha. Cheguei, Bruna. Eu vou fazer uma maquiagem maravilhosa e bem colorida que vai te transformar. Bom, se tu tá dizendo, vamos? Vamos. Gente, a Mari levou tão a sério essa história de me transformar que ela pediu até pra eu trocar de blusa pra fazer a maquiagem. Mari, então conta pro pessoal de casa quais materiais que a gente vai precisar. Então, a gente vai usar muita sombra colorida, opaca, brilhosa, glitter a gente vai usar e também a gente vai usar tinta colorida de maquiagem, própria pra maquiagem. Tanto a base de água quanto aquelas bases coloridas pro rosto. Há muito tempo que tu já trabalha com maquiagem? Eu trabalho com maquiagem desde 2019. Ah, então é recente, Fih. É bem recente. Eu sempre gostei de make, mas profissionalmente desde 2019. E Mari, qual que é a maquiagem mais demorada, por exemplo, que tu já fez? Tem duas maquiagens que foram super demoradas. Uma delas eu demorei quase oito horas pra fazer, que foi uma maquiagem de borboleta. E outra que eu fiz e era sobre violência doméstica. Tem que ter muita habilidade, tem que ter muita paciência também pra essas maquiagens, né? Tem que gostar muito, né? Até então, gente, estávamos com uma maquiagem normal, bonita, pele feita, mas agora começou um corretivo um pouquinho mais claro, né? Sim, eu gosto de colocar um corretivo bem mais claro, principalmente nessa área dos olhos, pra pigmentar bem mais a sombra colorida. A gente vai usar bastante tons coloridos e aí pigmenta bem. Isso é uma baita dica e também serve pra fixar melhor a cor. E como a gente quer que seja uma coisa bem diferente, a gente vai fazer um olho de cada cor. Esse aqui foi azul com verde e esse aqui vai ser roxo com rosa. Então, agora a gente terminou toda a parte de colorido do olho e da testa. E aí, pra não ter erro, pra fazer os detalhes e ter certeza de que quando a gente tacar o preto vai ficar bom, a gente traça todos os detalhes com um lápis branco, um lápis verde, um lápis clarinho, que dê pra te enxergar, mas que não vai ficar muito marcada a maquiagem. Olha que interessante! Bata dica, né? Porque depois que bota o preto é mais difícil de tirar. Sim, e o lápis tu consegue tirar tranquilo, sem estragar a maquiagem. E agora já fizemos a boca, toda a estrutura da boca e a gente vai fazer os detalhes. E pra começar os detalhes, eu vou começar com esse tom de marrom, depois eu vim com outro mais escuro, pra fazer uma sombra com a pele dela em cima, nas bordas desse branco. E eu tô ficando bem ansiosa, porque eu tô de lado, não vi mais nada, então... Surpresa, surpresa. E tá pronta. Pronta? Pronta. Posso me olhar? Pode. Ai, gente, então vamos lá. Um, dois, três e... Gúmuria do céu! Virei uma palhacinha, é isso? É isso, uma palhacinha. Gente, uma palhacinha de Halloween. Bem colorida. Mari, ficou perfeito. Perfeito. Eu amo tudo que é colorido. Só que eu tive uma ideia. Mari, pra ficar mais perfeito do que já está, atenção, me aguardem um minutinho. Vem cá, eu te pergunto, doces ou travessuras? E venha ver os deslizes que eu vou cometer. E venha ver os amigos que eu vou perder. Gente, tô me amando e não é pouco. Pronto, falei. Que coisa mais linda. Gostou também do figurino? Eu amei, tá maravilhosa. Agora sim, né? Agora sim. 100% pronta. Só que Mari, vou te revelar uma coisa. Eu acho que eu não conseguiria, por exemplo, fazer essa maquiagem, porque ela é muito cheia de detalhes e muito trabalhada em casa, né? Sim. É difícil. É mais difícil, é. E será que a gente conseguiria ensinar pra quem tá em casa agora uma make mais fácil pra todo mundo fazer junto? Claro, com certeza. E pra isso eu vou chamar um reforço. Pode vir aqui, Gabi. Opa! E aí a Gabi vai se transformar numa palhacinha tipo eu? Sim, ela vai se transformar numa palhacinha. Só que bem mais simples pro pessoal de casa poder se inspirar. Então, gente, atenção, se preparem, porque agora vocês vão fazer junto com a gente. Vou usar uma tinta verde, uma tinta preta, glitter, cola de glitter e uma paleta de sombra. Com um pincel mais pequenininho, mas pode usar o que tu tiver em casa. E a sombra verde, a gente vai fazer as sobrancelhas da Gabi verde também. Com um pincel maior, a gente vai passar um pouco da sombra verde que a gente passou na sobrancelha e a gente vai passar na pálpebra. Agora, com um pincel um pouco menor, também de esfumar, a gente vai botar um pouco mais de preto pra deixar um pouco mais escura esse esfumado. Com o mesmo pincel que eu usei pra colorir a sobrancelha dela de verde, a gente vai usar o preto e vai dar profundidade na parte de baixo, na parte inferior do olho dela. Aí agora a gente já fez os olhos. A gente vai fazer todos os detalhes dos olhos, do nariz e da boca com o lápis branco antes pra depois vir com o preto. Assim não corre o risco de errar e se precisar corrigir, a gente consegue corrigir sem estragar a maquiagem. E agora eu vou vir com a tinta verde e aquele mesmo pincel. Eu só usei dois pincéis pra fazer essa make. Esse aqui é o mesmo pincel que eu usei pra fazer a sobrancelha. E aí eu vou aplicar a tinta verde em toda a parte da boca dela. Agora eu vou aplicar o glitter. Vou usar a minha cola de glitter. Apliquei o glitter na sobrancelha e também pra dar um outro charminho a mais, eu vou também colocar um pouquinho na pálpebra. E aí Gabi, amor, maravilhosa né? Super simples, realmente essa maquiagem o pessoal pode fazer em casa também né? Sim, pouquíssimos produtos e também ela pode ser feita de outra cor. A gente escolheu a cor verde, mas pode ser qualquer cor que vai ficar linda igual. Gente, tô passada. Essa eu vou tentar fazer em casa, só que agora, Gabi, partiu assustar o pessoal lá fora? Pode ser. E agora notícia boa pra quem gosta de videogames. O universo de um livro muito famoso está se expandindo cada vez mais pra outras mídias. Explica melhor isso pra gente, Ravena. Oi Bruna, tudo bem? Hoje eu trago duas notícias que viralizaram no mundo gamer. A primeira notícia é sobre Duna. Originalmente um livro de ficção científica de Frank Herbert, de 1965, a história acaba de receber sua primeira parte na versão cinematográfica e chegou às telonas na semana passada. Mas não foi só nos cinemas que esse clássico chegou, não. Os jogadores de Fortnite agora podem se divertir no Battle Royale utilizando os trajes de Paul Atreides e Cheney, personagens de Chalamet e Zendaya no filme. O conjunto dos personagens podem ser adquiridos na loja do jogo com diferentes acessórios e tem até uma tela de carregamento com os heróis, um verme da areia e o Peixoto, um personagem já bem conhecido no jogo. E outra notícia que viralizou foi um casal de idosos americanos que postou no Twitter que estão em busca de um tutor para ensinar eles a mexer nos controles de PlayStation 4 e a jogar games no console. Esse tutor não pode julgá-los por esse pedido de ajuda e precisa ter paciência, conseguindo não se irritar ou se frustrar por duas a três horas por dia de aula. Mas um ponto é importantíssimo. Mesmo com o casal já estando vacinado contra a Covid-19, eles solicitam que o tutor também já tenha tomado todas as suas doses. E eu vou ficando por aqui. Para mais informações, vocês me encontram nas redes sociais do SBT Games com PicPlay. Até a próxima! Não sai daí que a gente já volta com mais diversão! As portas do mundo se abrem para quem faz o vestibular online da Universidade La Salle. Quer ver? Então vem comigo! Na Universidade La Salle, você tem um mundo de oportunidades, como as inúmeras conexões com a gigante Google e até a possibilidade de fazer um intercâmbio numa das mais de 80 instituições laçalistas espalhadas pelo planeta. Tem mais um mundo de possibilidades com mais de 35 cursos para você escolher. Todos reconhecidos pelos especialistas, super bem classificados pelo MEC e com diplomas desejados por grandes empresas. Estude em uma das 10 melhores universidades privadas do Brasil. O mundo é maior para quem faz o vestibular online da Universidade La Salle. Inscreva-se já! Gente, não tá entendendo? Nem eu? Mandaram eu me aquecer. Vim de tênis, já tô suando. Disseram que hoje é dia de gincana aqui no Masbá e que eu vou ser uma das participantes. Por isso, nós estamos aqui no Parque Moinhos de Vento. Nós, sabe por quê? Chega mais, colega! A Carol, que é humorista, vai ser a minha parceira ou a minha adversária nessa gincana. Adversária, adversária. Tá preparada? Tô, tô. Vou ganhar, sou competitiva, né? Olha aí, não, agora já sentiu. Já botou uma pressãozinha, hein, minha? É, pra ficar com medo, aquela coisa toda. Entendi. E veio de tênis também, então ela também tava preparada. Já me mandaram falar, ah, vai ser teu exercício físico do ano, daí eu vim. Ah, do ano? É isso, do ano. Ah, entendi. Então, tu tá um pouquinho piorzinha do que eu nesse sentido. Carol, vamos conversar um pouquinho antes de começar. Tu é humorista? Isso, sou humorista. Trabalho há quanto tempo com isso? Eu trabalho há dois anos e meio, seria agora com humorista. Trabalhei, comecei na internet e agora faço stand-up comedy também. E quais são os vídeos que tu nota que mais viralizam? Os que eu falo de Porto Alegre, né? Eu tenho um que eu falo do Parcão, que estão aqui. Falo da Redenção, os que eu falo de festa, restaurante Porto Alegre. A galera adora. Esse creminho redutor, ele é tudo. Ele ajudou a reduzir 90% minhas dívidas, porque eu ganho um dinheirão pra divulgar. Sabe como eu tenho celulite na barriga? Se você tomar ele todo dia de manhã, você vai perder um total de 100 reais. Galera, acabamos de ser informadas da nossa primeira prova, que se chama arremesso vendado. É o seguinte, nós vamos precisar ir lá pro fundo. Cada uma de nós recebeu um copinho com três bolinhas e uma venda. A gente vai vendar os olhos e lá de longe arremessar as bolinhas, tentando derrubar todos esses copos que estão aqui. Nós temos três chances. Ganha quem derrubar tudo ou quem derrubar a maior quantidade de copinhos. Um, dois, três e vamos pra primeira chance. Eu dei na mesa, ó. Alguma pista de como eu fui? Esquipei barulho, ó. Dois? Mãe, eu juro que sou eu. Pai. Ah, eu juro que sou eu. Ah, eu juro que sou eu. Ah, empatou. Fazendo do... O quê? Fazendo do... O quê? Na hora da segunda prova? Isso? Ah, beleza. Gente, é o seguinte, nós estamos empatadas. Depois a gente continua correndo. A gente tá empatada. E agora, essa prova se chama corrida do copo. Eles explicaram pra gente que nós vamos precisar encher essa bexiga e com o ar, né, dela, empurrando o copo, fazer a volta neste outro copo e retornar. Quem fizer todo o trajeto no menor tempo, vence. É isso? É isso. Falei o correto, né? Falou, tá certo. Entendeu? Entendi. Agora é que começa. Agora eu começo, aham? Ah, e boa sorte pra ti. Vamos. Eu vou ganhar, vou ganhar. Cronômetro na tela, valendo. Vendo. Quero ver, pulmão, vai, pulmão. Aí eu te ganho. Aí eu te ganho. Aí eu te ganho. Por que que ele não vai? Cronômetro valendo. Já? Já. Na velocidade 2, de preferência. Olha, eu não sei quanto ia, mas acho que foi. Estamos prontas pra terceira prova, que se chama copo cheio. A gente tá, como é que tá o nosso placar? A gente tá ganhando em seguida. Ai, só que eu ia falar isso. Não, mas é o seguinte. Tá 20 a 10, só que essa prova aqui vale 15, então ela vale mais do que as outras. Né? Se tu ganhar, automaticamente tu já me passa. Exato. É o seguinte, gente. Tem a mesma quantidade disso, que ó, pesaram os copos, tudo certinho. A mesma quantidade de água, né? Na medida, em cada um dos copos. E a ideia é, quem trouxer este copo, ou este copo, até a outra linha, né? Uhum, puxando. Puxando com o rolo do papel higiênico, ganha. A última vez que eu ganhei alguma coisa, foi terceiro lugar do colégio. Dia mais bonita. Só que só três se inscreveram. 2, 3. Não ganhou nada, recebida. Miserável. Calma, nem tudo está perdido. Ainda temos mais provas. Quem sabe, né? Quem sabe, o milagre não acontece. Ai, o que? Ai, já que eu não ganhei, vou beber uma água. Debendo a minha lágrima. Produção, põe aquela trilha, sabe? Põe, logo vai, põe. Última prova, e claro, né? Deve ser a mais difícil. Acabaram de nos explicar que essa prova se chama boliche da velha. É, isso vai ter que até pensar. Funciona como um jogo da velha, só que a gente vai ter que colocar os pinos do boliche para formar a brincadeira, o jogo. Quem fizer a linha com os três pinos da mesma cor antes ganha. Só que não é simples assim. A gente vai ter que ir lá atrás e vir correndo, colocar o pino, tipo, sem pensar e voltar. Sim, sem pensar, sem pensar. Uma coisa fácil para mim. Essa prova vale 20 pontos, eu acho, né? Antes era 15. 50. Beleza. Então vamos lá, porque a disputa vai começar agora. E essa, definir tudo. Caralho, o que que aconteceu? Quando ela veio, eu pensei, não, ela vai botar aqui. Quando ela botou lá, eu pensei, não, não. Eu não vi. Carol, sério, o que que aconteceu, bugou? Não sei, não sei. É que falaram que não era para pensar, eu segui a risca. Ah, tu levou a sério isso aí de não pensar, só vai? Era para não pensar, eu pensei, então vamos assim. Eu não vi. Quando eu fiz o outro, aquele pino ali, eu pensei, mas será possível que nem isso eu ganho na vida? Não ganhei nada. Então eu sinto muito, mas, Vincana, encerrada, e eu sou a vencedora! Eu não concordo, não concordo. Tu quer reivindicar? Quero, quero, quero lutar pelos meus direitos. Vai, vai, luta, mas fazendo um vídeo lá nas suas redes sociais, depois me manda, pode ser? Vamos, vamos. Curtiu? Curti, valeu. Amém, colega. Até a próxima. Até a próxima. Ó, gente, eu vim aqui reivindicar os meus direitos, porque eu acho que não valeu essa competição. Não valeu, no mínimo tem que ter uma revanche. Porque, assim, primeiro, a regra número um do jogo era não pensar. E eu fiz o quê? Eu não pensei, eu não seguiria a regra do jogo. Ela não seguiu a regra do jogo, então ela ganhou mais do que ela, trapaceou. E também balões são muito difíceis de encher. Não quero mais falar sobre. E aí, doces ou travessuras? Ficaram com medo? Ou deram boas risadas com a gente? Aproveita e curte essa foto de make de Halloween que a gente postou lá no Insta. Um beijo pra todos e até semana que vem. Aproveita e curte essa foto. E aí? Aproveita e curte essa foto.